A coisa ficou feia para o Lula, o PT se lasca mais uma vez, mais uma tentativa de criminalizar o presidente Bolsonaro cai por terras. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque hoje vamos falar dessa situação, aonde o PT, o sistema, os globalistas, o STM, todo mundo, o PSOL, o STF, todo mundo querem criminalizar o presidente Bolsonaro, mas não conseguem. Já reparou isso? Então vamos mostrar que realmente eles estão procurando perna em cobra e pelo em ovo. Já tentaram de tudo, já prenderam o policial, o comandante da PM, não encontraram nada, já tentaram prender ou prejudicar o governador, não encontraram nada, já prenderam o Torres, não encontraram nada, prenderam mais de mil pessoas, não encontraram nada, já tentaram dizer que a culpa dele, dos índios, não encontraram nada, já tentaram prendê-lo, ou acusá-lo, ou criminalizá-lo, agora por causa da morte das hienas, da morte dos peixes, da vacina, tudo, 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 cada dia é uma invenção maior do que a outra, e o que é pior, pessoal, mesmo com todo o sistema querendo prender o Bolsonaro, o sistema precisa, no mínimo, de algum tipo de que seja erro para que eles digam que é crime para poder prendê-lo. Mas o que acontece? Nem isso eles encontram. O cara, em quatro anos de governo, 30 anos na política, não roubou. Os caras podem chorar, podem espernizar. O Bolsonaro não é bandido como Lula, não roubou como Lula, não roubou como Dirceu, não roubou como a Dilma, não é ladrão. O nosso presidente não é ladrão. Vocês que fizeram L, vocês que votaram para o Lula, votaram para um bandido, vocês têm que entender isso. Olha essa aqui. MP dá a parecer pelo arquivamento da denúncia contra Bolsonaro por racismo. Todos nós sabemos que foi uma narrativa da grande mídia em dizer que Bolsonaro era racista. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, dá o seu joinha e compartilha, porque isso aqui é importante. Vá no comentário e diga para mim, você acredita que o Bolsonaro é honesto? Coloca um. Você acredita que o Bolsonaro não seja honesto? Coloca dois. Eu quero ver essa enquete aqui para ver como é que está mais ou menos esse nível. Olha lá. Olha aqui. Vamos terminar a matéria. Representação foi feita pelo Partido dos Trabalhadores. A quadrilha dos trabalhadores se lascaram. O PT se lasca de vez. Olha lá. Procuradoria Geral da República, o órgão de íntegra do Ministério Público, emitiu o parecer pelo arquivamento de uma denúncia de racismo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A representação contra o presidente foi feita pelos deputados federais petistas. Blá, 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 blá. Por um diálogo, o ex-presidente, com um apoiador negro, em maio do ano passado, nas proximidades do Palácio da Alvorada, Bolsonaro perguntou ao homem quantas arrobas ele pesava. Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê? Mais de sete arrobas, não é? Para o Ministério Público Federal, no entanto, há ausência de deseridade para denunciar o ex-presidente pelo crime de racismo. Antes dessa representação, Bolsonaro já tinha sido acusado de racismo por afirmar em uma palestra de 2017 que, numa região quilobola, a pessoa mais leve pesava sete arrobas. Ou seja, as pessoas pegam narrativas, as pessoas criam palhaçadas para fazer uma coisa, para criar algo, para destruir a vida do presidente Bolsonaro. Mais ou menos isso. Pessoal, Bolsonaro não é racista, Bolsonaro não é ladrão, Bolsonaro não é fascista, Bolsonaro não tem ódio aos gays, Bolsonaro não tem ódio às mulheres e Bolsonaro não é genocida. Tudo isso são mentiras, são calúnias, são estupidezes que a gente vê todo dia da grande mídia. Então o PT se lasca mais uma vez. Deus abençoe a todos, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal.